Legendas por TIAGO ANDERSON RESIDENT EVIL 6 Legendas por TIAGO ANDERSON Aproveitando pessoal, tem vários vídeos de Resident Evil no canal, se você perder algum, Resident Evil 2, Resident Evil 3, 4, Revelations 2, Raccoon City Operation, um que dá pra jogar online, que é bem bacana, super recomendo. Dá uma olhadinha no canal, tem até uma playlist só de Resident Evil, fica a dica. Vamos ver a bagunça que foi feita dessa vez. Agora o negócio tá grande, hein? A bagunça já começa na cidade? É casulo? Uau! A gente veio voando de uma explosão? Tem um tiro vindo do helicóptero? Tem pessoas, tem zumbis? Tá um caos. Cuidado em volta. Não sei. Saímos daqui. Qual que é a de um helicóptero? Essa é a minha parteira? Tá caída ali comigo? Nós estamos controlando o linho. Vamos lá, ainda não acabou. Aguenta aí, Helena. Eu só vou te deixar mais lento. Vamos lá, não desista. Depois de tudo o que passamos, não é uma coisa para desistir agora. Podemos desistir agora. Olha, vou usar isso aqui. E aí. E aí. Ele não está se escondendo desse helicóptero, não é isso? Ele deve estar eliminando todo mundo Vamos tentar esse lado Vamos sentar desse lado Estou quase passando por isso Vamos dar um descanso Fazer uma pausa Tem que ter um kit de primeiros socorros em algum lugar Isso me faz cansado ver bons soldados morrem assim Eu odeio ver bons soldados morrerem assim Precisamos de uma erva Leon, você está aí? É a Hanigan Eu não ouvi que você está bem Onde está Helena? Ela não está muito bem Ela precisa de atenção médica Você tem algumas ervas? Um pouco, mas não sei se elas vão ajudar Ok, escuta, segua minhas instruções Você está falando que ela está precisando de assistência médica Ela apertou quantas ervas ele tem Não, muitas Vamos dar uma cura para ela Muito bom agentes morreram aqui hoje Você não vai sair do que ela Leon Oh oh O que é isso? Soldados? Soldados se transformando? O que é isso? O que é isso? Sem munição Sem munição Sem munição Você tem que ensinar a gente a jogar Bater Comandos Pode baixar sua guarda Nem por um segundo Agora sim, vamos cuidar dos ferimentos da Helena Como se sente? Acho que eu vou ficar bem Obrigado Leon, o que você está fazendo? Você precisa sair daí agora Não pode abandonar os soldados da BSA que estão na Quark Tower Obrigado, Hunter Então eles estão indo para a Quark Tower Você pode sempre referir a isso em um pincel Então vamos lá Tem sobrevivência da BSA É a organização contra a demonia do Dallas O que o diabo? Do Chris Do presidente do CIC Se não me engano Nossa, essa cidade está um caos Enningham, como vamos chegar na torre? Sim, só se movendo nessa direção Continue só se movendo nessa direção Um aparelho E aí Não dá uma porrada, os peixes estão pegando e estão indo. Aí, agora, por onde a gente vai? Tem ninguém lá pronto? Olha aí, abriu o caminho. Veja o camarada do vovô. Estou fraco. Corre, Helena. Melhor chance. Corre. Você também. Nossa, um avião. Um jato. Um caça, sei lá. Corra. Vai explodir. Corre, Leon. Corre, Leon. Vem, olha lá. Vamos! Vamos! Por aqui. É isso! Foi enorme! Oh, shit! Vai ter perdido de seu carro! 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 Vai ter perdido! Oh, shit! Oh, shit! Eu acho que já era! Oh, damn! Eu não posso pegar ela! Vamos! Oh, não! Vamos, piloto de fraco! Oh, Lá! Hold on! Esse game vai ter perdido muito mais de um tempo! Não! Não! Ele vai ter pedido! Vai ter perdido! Ele vai ter perdido de mim! Ahhhh! Helena! Já vive! É a perda de mim! Caralho! 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 Tranquil! caramba deve ter doido hein nossa, esse cara é um nosso tipo de vidro cheio de zumbi embaixo ai 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 você está bem? sim melena melena algo não parece certo algo não parece, algo certo algo errado não parece estar certo tipo isso não parece estar certo e ai voltou para mais? é algum um conhecido deles algum outro conhecido deles então vamos lá esse foi só uma introdução o prelúdio agora sim vamos começar o primeiro capítulo com linha vamos no normal mesmo acho que tem o iniciante normal difícil pesadelo vamos no normal mesmo já está mas meu login ali de pleca ocarina se alguém quiser deixar aberto se alguém quiser entrar no modo cooperativo pode entrar 29 de junho de 2013 tchau 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 ai um tchau tchau sr. presidente Presidente! Pra ele é a Helena Não me faça fazer isso Já era? Eu peguei o Presidente Não Caramba, o vírus chegou no Presidente É tudo minha culpa Eu... Eu fiz isso O que você está falando? O que você está falando? Ela tem culpa no Catedral? O que você está falando? Catedral, sei lá o que Eu vou te explicar tudo Como você sabe meu nome? Sim Hunnigan? Vocês dois estão bem? Então vocês se conhecem? Ela está trabalhando no Catedral Ela está trabalhando no Catedral no último ano Eu tenho que saber da situação Eu... Eu acabei de tirar o Presidente Eu acabei de tirar o Presidente Leon fez o que ele teve que fazer Ele salvou minha vida Deus nos ajude Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vocês dois focam em cair fora daí O campo já está todo infectado Vamos ver o que ele vai ver na Catedral O Agent Kennedy tem uma dica Que pode nos dizer quem está responsável por isso Leon tem uma dica na Catedral sei lá o que É verdade isso Leon? Tem uma pista? É... Eu acho que eu tenho algo Entendido Deixe seu rádio ligado Eu tenho uma pista? Você vai se vier comigo Você vai se vier comigo Então vamos lá A Hunnigan... A Hunnigan... A Helena está escondendo alguma coisa Ela sabe de alguma coisa Ela sabe de alguma coisa Então vamos lá Vamos até essa Catedral A ver se a gente descobre alguma coisa Adam... Desculpe 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 O que tem de especiar nessa igreja? Eu tenho pecados para confessar Tem pecados para confessar? É difícil de explicar É difícil de explicar Você vai me contar tudo Você vai me contar tudo Assim que a gente chegar lá Feito? Certo? Então vamos lá A gente só anda aqui no começo Conseguimos correr Dá uma agonia A gente está travado Universidade O que a recepção iria estaria aqui no dia do dia agora, se eles iriam estar jantando agora, se eles tinham alguma reunião ou alguma coisa. Dante Black vai se juntar aqui a nossa jogatina. Eu não acredito que isso está acontecendo novamente. Só acredito que isso está acontecendo novamente. Eu não acredito que isso é um incidente. Você é um survivor. Sim, eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço. Eu vou para esta catedral de sua. Mas se você realmente tinha uma mão nisso, você pode beijar sua liberdade e adeus. Eu não sei. O que foi isso? O que foi isso? Apenas uma maneira de descobrir. Vamos lá. Vamos descobrir. E depois que chegamos lá. Vai. Vai. Olha... Vai. Você está... Nos fundos. Helena. Ei! Dante Black Espera! Não atire! Você está bem? A neblina O que? A neblina veio de tudo que é lugar Espera! Deixe-me ir! É muito perigoso! Minha filha! Ela está sozinha! Tudo bem, entendi Se você não calar a boca, você não vai conseguir salvar ela, entendeu? Liz Essa é sua filha? Essa é sua filha? Tudo bem, vamos encontrar ela Liam, não temos tempo Nós não temos tempo Vamos encontrar tempo Dá um jeito Liz, onde você está? O que foi esse som? O que foi esse som? O Dante Black já deixou o jogo Foi chateado que nós estamos aqui Aqui a gente é meio travado mesmo A gente tem que ir acompanhando O engomadinho aqui Vamos, vamos Não tem que ir feliz Vamos lá Olhe o mais O que é isso? Nesse lugar? Minha, caiu o fim do lado. Vamos lá. Precisamos encontrá-la. Nós vamos. Apenas em perto. Por favor, responde. É seu pai, Liz. Ixi, você está bem, mano? Perdão em você, hein? Eu vou estar uma vez que eu encontre minha filha. Eu vou estar uma vez que eu encontre minha filha. Eu me chamo de ajuda. Mas nós temos que cortá-la. Talvez ela está aqui, em algum lugar. Eu vou estar aqui em algum lugar. Ei, eu não vou ficar aqui em algumaquiátora. Eu vou ficar aqui em algum lugar. Estão trabalhando de novo. É isso aí, mas eu trabalho aqui. Eu tenho as chaves. Não se preocupe, nós podemos pegar o meu carro. Obrigado. Vamos encontrar Lizzy, sai daqui. Lizzy? Lizzy, é você? Não, não, não. Não, não. Saída. É uma musiquinha de piano? Cuidado. É uma musiquinha de piano? Cuidado. O que é? É uma mão... Cuidado. Cuidado. Fumão de sangue ali, hein? E aí? Nossa! Passa, movimentos bruscos. A chama, chama Liz. Não parece muito bem não, hein? Olha que tem dois... Dois bori aqui. Ela perguntou das outras pessoas, talvez da mãe dela, alguma coisa assim. E falou que eles já estão bem. Esperando por eles em casa. Como saímos desse lugar? Pelo estacionamento. Pelo estacionamento. Pelo estacionamento. Eu sei que o elevador funcione. Então tá. Você podia correr, né, Leo? Vamos tirar isso do caminho. Vamos tirar isso do caminho. Helena. Vamos lá. Vamos, Helena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou feliz que vocês estivam aqui. Estou feliz que vocês estejam aqui, Leo. Deixa eu ir na frente pra fazer segurando esse perímetro? Obrigado. Vamos lá. Então chegamos no elevador. Funcionou, ó. Que beleza. Um... Nós vamos ficar bem Estamos quase lá Isso ai já era Que sacrifício que é um doido Energia É até o outro Ela ta babando Ela já foi, chuta ela Tira nela Nossa, ela me bateu Não tem munição de nada Opa ai, dei dois tiros dela, não funcionou nada Eu, eu não acredito nisso A gente vai se acostumar Vai se acostumar Se não fossem nós E eles vão nós Por que isso teve que acontecer? Por que isso teve que acontecer? Agora não adianta, né? Eu não acho que estamos sós aqui Eu não acho que estamos sós aqui É, pelo barulho Não, não, não Não, não Cacete neles Tem munição? Acho que a gente ta sem Tem munição Spray Granada aqui Eu vou mandar um monte de prendas Vamos lá Helena Tem que dar as cordas aqui Helena Helena Over here Over here Come on Calma ai Estou chegando Calma ai, estou chegando Socorro Oh não, behind you Já era Vamos lá Vamos lá Leon, é tarde demais Não há nada que possamos fazer É Até a gente chegar lá Nós já foram tudo pego Você está certo Isso está certo Vamos sair daqui Vamos dar fora daqui Aí sim Carregando Fuja do complexo Fuja do complexo Mencione Vamos dar este vinho aqui pelo menos Então tá, vamos dar uma fora daqui Ele disse que é uma coisa sobre uma negrina Ele disse que é uma coisa sobre uma negrina Sim O geography Está parecendo Caso me Acredita Toma ai t Deus 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 Um pouco a municel, cara Eu vou descer, até porrar isso ai Vamos lá Não solta, cara Faca bund Some ele Epa Some ele Já era? Munição? Por que eu não consigo pegar essa munição? Deixa eu ver como é que tá meus itens Ah, eu tenho um monte de suas bombas remotas Não Não, fique palma já Eu não consigo, você tá levando itens Coisinha Tome Um Eu não consigo, eu tenho que esperar uma multidão Não adianta gastar só num zumbi, aquela bomba remota São efe São efe São efe Olha um aqui dentro O que é isso? Tem mais alguma coisa? O que? Ele não pega? Stock cheio Terminar sua vermelha Guardar Beleza, guardar Mais tiros Ai Parece que está começando a melhorar agora Eu não tinha visto em mim Não, tem isso Caraca Ali o galão Eles não gostam disso Caminho Vamos lá 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 Helena 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 Vamos lá 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 Vamos lá! Estou colado aqui da minha parte! Boa! Togou uma granada! Boa! Não tem bem rapaz! Não tem nada! Ah não! Socorro! Eu agora vou retomar uma erva! Me ajuda! Obrigado! Deixa eu tomar! Abriu! Abriu! 20 clock still! Vamos! Ah! É uma surpresa atrás de outra! Boa! Obrigado por isso! Boa! Boa trabalho! Obrigado por isso! Vamos lá! O cara estava me elogiando ali! Boa! Obrigado por isso! Boa trabalho para ele também! Vamos ali! Por aqui! Por aqui! Vamos! A gente está explorando aí! Vamos embora! Vamos lá! Puxador complexo! Puxador complexo! Puxador complexo! Ele pegou a chave para nós! O cara... Ah! Chegou a chave para o portão! Bora Helena! Ah, mas de novo! Nossa, o que foi isso? Ah, o jumbi pegaram a outra Helena! Também o cara fica sozinho, marcando lá na frente, sozinho! Desculpa aí Helena, mas você fica muito longe, tá muito longe, até deixou o jogo! Poxa vida, nem o computador controlando faz isso! Só me atrasou mano! Ah, vou ter que pegar o cartão de novo! Obrigado mesmo cara! Fez a lambança e saiu do jogo! Vamos lá! Aqui é chato! Vamos embora! Você podia ter me ajudado né Helena? Tá, vamos embora! Vamos embora! Na la na 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 Sai fora! Tá vazado aqui A arena foi morta aqui, eu pensei que estava se tongueando aqui. Olha, só sair vazado. Isso aqui eu precisava pegar em. Eu vou deixar ali porque eu já precisava pegar aquilo ali. Com licença, com licença. Desculpa ai Helena. Acertei você? Eu queria muito pegar essa erva. Eu vou ter que gastar 3 tiros de... De magma. Melhor eu botar em paz. Ai. Agora eu não consigo pegar a verde. Que ótimo. Ai, agora deu. Vamos combinar. Obrigado. Agora sim, agora vamos embora. Pera ai. Agora sim, vamos embora com o nosso objetivo. Helena. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá pra eles Helena. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. De novo. Vem lá. Chama o carro de polícia Cadê a chave? Cadê a chave? Corta a luva Eu vou morrer aqui Chama Vamos ligar esse carro Vamos, vamos É, é, é Vai Está distinto Vamos 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 sair do carro Vamos sair do carro Vamos sair do carro Sem um bom carro Ah não É, já perdemos nossa carona Chama Helena, você está bem? Sim, eu lembro também Então, precisamos de outra maneira para ver uma Bem, eu encontrei outra rua Que talvez seja mais seguro Eu vou mostrar outro caminho para a catedral E ela acha que pelos esgotos seria mais... Seguro Então vamos lá Helena São os esgotos O que é? Ele é um... outro monstro Que grita Analisando Se ela está ok Você vai transformar O ratinho Devemos nos apressar Qual o problema, não é fora de esgotos? Vamos lá, assim que chegar lá eu vou te explicar tudo Tudo o que sabemos de Raccoon City Muitas pessoas estão questionando sobre a vontade de falar a verdade Ele sabe tudo sobre Raccoon City Só que vamos criar mais problemas do que resolvê-los Armas bio-orgânicas São uma ameaça mundial e nós temos parte da culpa Então precisamos trabalhar junto com o resto do mundo Para termos chance de lutar contra isso O que você decidir, sir, estou com você Sempre valorizei sua amizade Vamos acabar com essa bagunça Então o presidente estava disposto a fazer alguma coisa contra o via terrorista Mas não só escondo a umbrella, mas sim arranjando uma maneira de lutar contra Mas eu acho que foi tarde demais Vamos continuar nos movendo Nós não temos muito tempo Vamos continuar nos movendo Nós estamos trabalhando para nós Vamos correndo É caixa? Bastante munição, já viu, né? Vem olhando Vem olhando Vamos ter um contato quando estivermos lá Eu ainda vou tentar ouvir seus movimentos Mas tenha cuidado Cuidado Não está rastreando os nossos movimentos Mas precisamos ter cuidado Olha lá o bichão ali Ele está só vazado Uh oh Oh, o cara pegou minha perna ainda Oh, o trem! Caramba, quase virou um patê Oh, o trem está vazando Não havia ninguém sem controle Zombie Express Zombie Express Três fora de controle Nem eu fazendo piadinha numa hora dessa É cachorro? É cachorro! Cachorro! Sem vergonha Pula outro Salve larga Nossa, como são resistentes Não dá para arma carregada? Não chega nada Nossa, que barulheira é essa? Comprei! Uh! O que que era? Ae Vamos embora Oh, o que é? Uh oh É fora, mano Não! Vamos embora Vamos embora Tanigan é... Eu nem sei o teu nome Helena Poxa vida Mas agora Toma ali Vamos, Helena Vamos, Helena Vamos, Helena Nossa, que escuridão Nossa, que escuridão Tem gente ali Tem gente ali Meu, cara Meu, cara Tem gente ali Meu, cara Meu, cara Ah, não Trem de novo Vamos embora Vamos embora Senão a gente não vai sair nunca daqui Helena Um bondinho Zambie Express Isso é bom, hein, Leon Isso é bom, hein, Leon Novidade Está trancado Não está aberto Eu quero fazer um lado Vamos ver Vamos ver Boots me Está no top Just um jemoc Vamos 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 Vou Você Vamos Quem Vamos 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 E aí? Vamos, Helena. Ai, ai, ai. Tô pensando nos bodies. Eu sabia que eles iam dar vontade. Vem, Helena. Vamos lá. Vem. Que foi isso? Esse vagabundo aqui? Nossa, cara cuspiu em mim. Que sujo. Vambora. Srs. Passageiros. Próxima parada. Braccoon City. The Nightmare again. Mais uma caixa? Vão, vambora. Tem bicho ali. Vocês caem na porta! Vamo ajudar ela. Cuidado, gordinha. Peter, eu tô chegando. Não vai ficar com Peter mesmo, não vai ficar com Peter. Nós estamos fazendo um campeonato no primeiro segundo? Que nojento vocês não vivem. Ah, parece que nojento, cara. Vamos, morre. Vamos, mano. Vamos, vamos. Vamos alienar. Você está sem força, até para chutar o cara. Vamos conseguir chegar às ruas. Vamos lá para a Catedral. Estamos indo. Vocês dois precisam cruzar a parte da cidade para chegar ao Catedral. A Catedral está abrindo a caixa para não ter problema. Vamos lá. Onde está você? Vamos ajudar, vamos ajudar! Vamos, Lena! E aí Helena, cadê você, Lena? Socorro, Lena! Ah! Que que é Lena, quando ele precisa dela? Ah, eu devia ter avançado, ela ficou indo embora. Eu sei que ela é que mandou a banco. Nossa, ela se mandou mesmo! Ah! Ela me deixou para trás! E nada, ela ficou para trás também. Vamos, Lena! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! De nada eles são muitos Thanks Opa Mas eu tenho uma louca Vamos 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 E aí O que é isso? Aqui, mano. Tá ligado com o carro aí, mano. Cara, eu não vi isso que eu fui do Pelácio de novo! Fazendo pro cara tomar cuidado com o carro! Tô indo! Olha quem tá aí! Vamos girar a sinuquinha! O que a gente veio fazer aqui dentro? Vamos! Eita! Vamos girar! Trancado! Nossa chave! Vou virar tudo zumbi, né? Claro! Aí, ó! Olha o primeiro! Jomele! Vamos lá! Vamos embora! Vamos lá! Ah não! O monstro gritador! O próximo anjo doz! O anjo doz! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tô comendo! Vamos lá! Vamos lá! Veio! A gente tem que me encher, cara! Vamos lá, menina. Vai, bora. Nossa, tem mais ainda. Eu vou aqui por cima. Vou pular pra cá. Vamos, menina. Vamos, bora. Vamos, bora. Vamos, tomates, catsup, prostata, ice, hammer. O que está acontecendo? Eu não quero morrer. Vamos, bora. Vamos, bora. Ninguém não é de inimigo. Tem mais um joelho gritador lá. Você me cria? Eu não vou lá. Vamos, bora. Vamos, bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Um segundo. Oh, shit. Tá fora. Boa! Alguém! Alguém vai escolher o carro! O que você está fazendo? Ei, vamos lá! Vamos lá, segura por aqui. Não sei não, hein? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não vejo nenhum outro opções. Você dizer que é seguro, é um exagero! Mas vamos lá! Helena! Ei! 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 Ei, mano! Ei! O que você acha que nós somos? Exterminadores? Também estamos empurralados aqui. Eu tenho perdido tudo pelos ares. Vamos deixar uma desce aqui. Ah não! Pegamos ele, pegamos! Começamos uma! Me desce o que é? Mantenha a sua mão! Beleza, fãs! Beleza! O que está acontecendo com você? Ela é sua filha também! Ah não! Você pegou um jumbi ali com a erva Já acabou O cara está com uma arma Pensa aí pessoal! Muito bem! Isso! Vocês conseguem! Caramba! Minha arma foi derrubada! Caramba! Minha arma foi derrubada! Ela não enterrou? Guiçou? Diga-me sua arma! Vem da 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 sua arma aqui! Xiii! Já viu, né? Nem estou enxergando que o cara está atirando ali O cara perdeu a pele. O cara perdeu a pele, pegou ele. Nossa, o cara perdeu. Vai ter o número 1 do cara aqui? Não! Não tem tempo! Ai, socorro! Vamos, Daniele! Não tem tempo! Caramba! Quanto? Tô ficando meio que sem opções aqui, hein? Ele vai deixar a gente subir. Não tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo! Fechou tudo, vamos cair! Não tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo! Deixa isso comigo! O que agora? Vou soltar minha bomba aqui! Quer mais? Uma outra! Tem o granado também! Nossa, são muitos! Nossa, eu peguei muito bem! Não quero mais estar aqui! Só chorando, não adianta! Mas nós temos que enfrentar! Quero que eu tenho que enfrentar! O cara está tentando arrumar alguma coisa! O cara está tentando arrumar alguma coisa aqui! Vamos para o próximo quarto. Vamos lá. Agora sim. O que é isso? O que é isso? Não! Terremoto! Boa! Não! O que é isso? Nossa! Deveu! Deveu! Deveu tapando ele! Agora! Tem que entrar aqui dentro mesmo? Vamos! Vamos de Magno! Vamos de Magno! Vamos de Magno! Ah não, mas outro joguinho chegou! Foi a doera! Nossa! Deveu! 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 Terremoto! Deveu! 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 Estamos quase lá. O que tinha aqui? Deixa eu perder alguma coisa. Tinha alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não. Mais um nhoinho. Pula aí nhoinho, você vê. Pula aí. Olha que eu te parei para você. Gostou dessa, né? Não sobe. Vamos lá. Vamos com ele. Pela aí, você foi. Vamos com ele. Ae, chegou nessa carona. O ônibus! O ônibus tá aqui! Vamo embora! Vamo ali! Vamo embora! Vamo, tio! Vamo embora que nós sai daqui! Ai... Conseguimos! Vaza! Ah não! O ônibus tá segurando o ônibus! Vaga, nhoanho! Vaga! Vaga! Ah não, careca! A careca tem que saber que sempre acontece nos filmes! Vaza, nhoanho! Nossa, o cara se matou em mim! O cara se matou! Quase conseguindo! Vora! Vai estourar o banho! Estourou mais! Passou por cima! Minha nossa! Quanta coisa! E assim terminamos o primeiro capítulo! Leon em... Resident Evil 6! Ranking B ainda! Bucarana! Mas é isso ai pessoal! Essa é a primeira parte! De muitas que vão ser desse Resident Evil 6! Como eu disse! Um jogo bem longo! Parece até um filme! Muito obrigado pra você que assistiu até aqui galera! Fiquem com Deus! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!